Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de setembro. Não é tudo produtos novos, não é quase tudo produtos novos e são coisas maravilhosas que eu quero muito partilhar convosco. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isso, por isso vamos começar. Vou começar por falar de um perfume, porque este perfume eu apaixonei-me por ele o ano passado, no entanto só o tive este ano e é absolutamente perfeito. E eu tenho que falar aqui no canal, eu não sei, lá está, não vos sei dizer se este perfume ainda está para venda. No entanto, eu sei que ele foi lançado o ano passado como coleção de Natal, creio eu, ou coleção de Inverno, mas eu creio que isto foi uma edição de Natal. E não sei se foi edição limitada, se ficou na... eu não sei nada, na verdade, eu só sei que ele é merulhoso e que eu me apaixonei e que ele foi lançado o ano passado, que é então de John Malone e é o Orange Bitters Cologne, portanto é o perfume Orange Bitters e é assim. Ao contrário dos outros perfumes de John Malone, este vem, portanto, o líquido é amarelo e o frasco tem a tampa dourada, normalmente a tampa é prateada e o líquido normalmente, excepto o de rosa, que eu acho que é cor de rosa, acho que todos os outros são transparentes, pelo menos o outro que eu tenho também é transparente. O packaging é um bocadinho diferente e o líquido é mais amarelo. Como é que eu vos descrevo este cheiro? É assim, a primeira vez que cheira é isto, eu pensei logo, isto cheira, eu tenho, para quem me segue aqui há pouco tempo no canal, eu tenho uma obsessão desde miúda com Londres, sem sequer alguma vez ter ido, eu já tinha uma obsessão com Londres e depois, como é óbvio, quando fui, era tudo o que eu esperava e melhor e, portanto, desde então, desde que fui pela primeira vez que fui para aí há uns 9 anos, vou praticamente todos os anos e às vezes até vou mais, não, houve só um ano e que foi mais do que uma vez. Mas pronto, é uma tipo de tradição para mim e uma necessidade para mim ir a Londres todos os anos e já é, e vou sempre, se for só uma vez, vou sempre na altura do Natal. Eu gosto de experienciar Londres na altura do Natal, o Harrods decorado, os cheiros, as decorações, as músicas, o Hyde Park com o Winter Wonderland. Bem, eu tenho uma ligação emocional muito forte com Londres já, mas no Natal então ainda mais. E a primeira vez que eu cheirei este perfume, isto para dizer que o perfume cheira-me a Londres no Natal e cheira-me sempre a Londres no Natal e eu não sei dizer porquê, mas cheira-me a Londres no Natal e é, não podia ser mais positivo para mim. O que é que eu consigo identificar aqui? Que tem laranja, que é óbvio pelo nome Orange Bitters, e que tem qualquer coisa tipo especiarias que eu vou ter que ver online o que é, porque a verdade é, eu já tenho este perfume há bastante tempo até e nunca vi as notas, portanto, peraí lá que eu vou ver. Ok, para grande surpresa minha, isto não foi um lançamento de 2019 como eu achava, pelos vistos é um lançamento de 2016. Mas quando foi lançado em 2016 tinha um packaging diferente, segundo a Fragrantica, então vinha assim, não sei se vocês conseguem ver. Portanto, ok, tudo está errado. Então, ele é um cítrico, eu nunca sei se posso confiar na Fragrantica, sou-vos muito sincera. As notas quase todas são cítricos, portanto, cítricos tem a laranja, tem tangerina, tem laranja amarga, tem ameixa seca e depois tem âmbar, sândalo. Ok, pronto, fui aqui à descrição mesmo e diz que é uma fragrância complexa que leva a frescura da mandarina e da laranja e transforma, transforma esta frescura usando o quente das alturas festivas do Natal. Mais adocicado, combina uma mistura de o conforto das especiarias com o quente da madeira, o rico do sândalo e do âmbar e o topo frutado da tangerina e da laranja. Eu acho que ainda vos deixei mais confusa, mas pronto, se isto vos parecer, se esta descrição que foi descrever nada vos parecer minimamente aliciante, vão dar uma experimentadela se ele ainda existir, I hope so. Na verdade, isto foi uma péssima descrição de um perfume maravilhoso, mas é um favorito do mês de setembro e vai ser de outubro e vai ser de novembro e vai ser de dezembro, provavelmente. Hora de seguir, eu quero falar de uma toalhinha, eu não sei se isto se chama toalha, mas eu vou chamar uma toalha, que saiu numa ganchinha mensal da Look Fantastic já há algum tempo, no entanto, eu não lhe dei a devida atenção na altura, porque já tinha uma daquelas luvas para retirar a maquilhagem da Glove. No entanto, eu devo dizer que eu uso isto de uma maneira um bocadinho diferente. Então, isto basicamente é da marca Magnitone London e é, portanto, eu vou pôr aqui para vocês verem, e é uma daquelas, tipo, toalhas, portanto, isto é tipo um cloth mesmo. A da Glove é diferente, é como se fosse uma luva de microfibra e isto aqui quase parece uma lãzinha, mas é sem portanto poliéster. Bem, eu não sei bem explicar, eu diria que isto é uma toalhinha, quase parece uma toalhinha polar, mas isto é daquelas toalhas que já vimos muitas no mercado, assim, do género de várias marcas, que é, basta pôr debaixo de água, portanto, isto fica úmido e vocês passam na cara, no rosto, neste caso, cheio de maquilhagem e tudo sai. Portanto, é daquelas toalhas mágicas que vos tiram a maquilhagem sem precisarem desmaquilhante, gel de limpeza, espuma ou o que for. E eu, claro que já usei para esse preço objetivo, obviamente, e funciona às mil maravilhas, tão bem como as da Glove. No entanto, eu tenho andado obcecada com esta toalha e não é, não é propriamente para retirar a maquilhagem sem usar produto adicional, apesar disso ser, obviamente, uma coisa maravilhosa e dá imenso jeito e poupamos imenso e para viagens, então, é top. Se bem que a pessoa agora não viaja, não é? Mas eu tenho usado muito esta toalha para retirar máscaras de rosto. Eu sou completamente obcecada por máscaras de rosto, sou sempre a fazer máscaras de rosto, não faço demais, mas faço muitas máscaras de rosto. Eu também faço máscaras de rosto de tecido, no entanto, faço muito mais em termos de proporção máscaras que são em creme, seja para o que for, seja de lifting, de hidratação, limpeza, de argila, de ácido silicílico, peeling solution, o que for, mas quase, tipo, imagina, 70% ou 75%, se calhar 80% até, eu devia, 80% são máscaras que eu uso em creme e depois os outros 20%, sim, é em tecido. Este tecido, obviamente, eu não preciso disto para nada, porque é só tirar o tecido e deixar a pele comer o resto do produto, mas este creme tem que se ir com água e esfregar e tirar e massajar e não sei o que, não sei o que mais. Entretanto, houve um belo dia em que eu estava a usar uma máscara que estava super difícil de descolar do meu rosto e vocês sabem que às vezes, mesmo com a água mais morna, que ajuda a desfazer um bocado as máscaras do rosto, mesmo assim, às vezes, custa imenso de tirar as máscaras do nosso rosto, aquelas que já estão indo, tipo, há não sei quantos minutos, há meia hora, já estão ali coladíssimas ao nosso rosto, é super difícil de tirá-las. E houve um belo dia em que eu decidi pôr isto debaixo de água e vir com ela úmida, portanto, tirei o excesso de água e a máscara, qualquer máscara, entretanto, já a vim a experimentar, obviamente, durante o mês inteiro, tenho andado mesmo obcecada, já não tiro uma única máscara de creme sem esta toalhinha, porque basta molhar a toalhinha, faço assim, sai tudo, completamente, eu só do lado da toalha, eu tiro a minha máscara toda e depois, com o rosto já completamente limpo, passo só mesmo por água, só para tirar assim o excesso que possa estar e está feito. E uma coisa é que eu tinha que estar a esfregar água, a água, a escorrer pelos cotovelos, lavatório todo sujo durante não sei quanto tempo agora, é só melhor a toalhinha tirar tudo, nem sequer sujo nada, lavo a toalhinha ali debaixo da água e está feito. Isto é mágico, ok? Se vocês são uma daquelas pessoas que, é assim, isto não vai mudar a vossa vida, mas vai melhorar bastante, portanto, se vocês fazem muitas máscaras e é esta situação toda de descolar, lavar, elevatório, etc, vos incomoda e por acaso até tem uma coisa destas, experimentem e thank me later. Ora, na seguida, tenho 3 produtos de skincare que quero mencionar, um deles é da marca The Ordinary e foi a primeira vez que eu encomendei, agora na minha última encomenda e estou muito satisfeita. Então, eu decidi encomendar o óleo de aregão 100%, 100% Argan Oil, para utilizar, portanto, eu uso muito o Marocan Oil nas pontas do meu cabelo e decidi comprar o Argan Oil para ver se funcionava. Claro que podem utilizar tanto no cabelo como no rosto, ou na pele, ou no corpo, como quiserem. No rosto eu nunca vou utilizar, acho que eu, um bocadinho nunca, mas acho que não, porque é demais para mim, no entanto, para o cabelo eu pensei, olha, quando não tiver Marocan Oil, apesar de eu agora posso dizer ainda assim que prefiro Marocan Oil, há qualquer coisa ali que me faz gostar um bocadinho mais, no entanto, quando eu não tenho Marocan Oil ou se quiser uma coisa ainda mais forte, digamos assim, foi para isso que eu encomendei então o óleo de aregão e também para misturar às vezes com o meu creme a minha manteiga corporal e dar ali um extra de óleo de aregão e hidratação. Então lá está, encomendei o 100% Organic Cold Press Moroccan Argan Oil, hidratação, tanto para cabelo como pele. E lá está, vocês podem usar isto da maneira que vocês quiserem, podem pôr umas gotinhas no vosso creme hidratante e tem um extra de óleo de aregão para vos hidratar, podem pôr umas gotinhas no vosso creme corporal que eu já fiz e é top. Podem pôr no cabelo, eu tenho utilizado, lá está, a maior parte das vezes no cabelo, basta mesmo só umas gotinhas, mas ele funciona super bem, mas eu tenho gostado muito. Tanto para o cabelo, top, ok? Eu estou a dizer que gosto mais do Marocan Oil, mas ele é top. Tenho usado tanto para o cabelo como para misturar com o meu creme de corpo e isto vai durar, e isto vai durar uma eternidade, parece que eu nunca o utilizei porque ele é tão forte, quer dizer, ela é 100%, portanto, óbvio que é forte, mas eu só uso mesmo tipo umas gotinhas e isto foi tipo 7€, I'm not sure, por acaso acho que não foi 7€, acho que até foi 6€. De ordinary tem coisas maravilhosas e tão baratas e o Argan Oil é top. Depois tenho que falar de uma máscara de hidratação para o rosto que veio numa caixinha também do Look Fantastic que eu já cheguei a caminhar até ao fim porque tenho adorado mesmo, que é da eSpa e é Overnight Hydration Therapy, portanto, hidratação, terapia de hidratação durante a noite, vocês põem basicamente, isto é uma máscara de hidratação para o rosto, não é aquelas nutritivas em óleo nem nada, é a mesma hidratação pura para deixar a pele luminosa e hidratada, ela acorda completamente hidratada, não acorda gordurosa nem acorda quase untada, é mesmo daquelas que só vos dá hidratação e vocês se for preciso nem a sentem quando acordam. Ela inicia-se com um género de gel, é tipo quase uma, é quase tipo um gel bálsamo, no entanto vocês têm que trabalhar no rosto um bocadinho até ela se tornar tipo branca, tipo creme, portanto ela muda um bocadinho de textura na pele, de meio gel bálsamo até ficar quase um creme branco e depois é deixarem secar até o branco desaparecer por completo, quer dizer que a vossa pele já está a comer e depois podem se deitar e dormem a noite inteira com a máscara e garanto-vos que no dia seguinte a pele está mega hidratada. Lá está, esta é uma daquelas máscaras, é uma daquelas marcas que eu adoro, que cada vez que vêm nas caixas da Loco Fantástica eu fico mega contente, no entanto é super super caro. Ok, por fim quero falar de uma coisinha que chegou à coisa de uma semana aqui a casa e eu pensei, eu não vou falar já disto, só se passou uma semana, no entanto, olha, eu não aguento, eu tenho que falar já disto porque eu tenho utilizado todas as noites durante esta última semana e eu estou embasbacada que isto é tão incrível, tão maravilhoso que eu tenho que falar porque, meu Deus, acho que já superou, só não superou, só não superou o meu perfume maravilhoso, lindo, perfeito. Todos os favoritos que estão aqui, sem ser o perfume, isto é tipo o meu produto favorito, que é a máscara de lábios, portanto para dormir com ela, da Laneige, então é a Lip Sleeping Mask. Esta aqui eu encomendei no site YesStyle, que é aquele site que eu às vezes falo aqui no canal de cosméticos coreanos, portanto há muita coisa naquele site que ou que não temos cá, ou que temos cá, portanto Laneige nós temos cá, que podemos comprar na Sephora, mas acaba por ser um bocado mais barato porque lá está, é feito lá. E eu descobri que Laneige no YesStyle é bem mais barato, então decidi comprar e eles tinham mais variedade, portanto eu acho que nós cá no site da Sephora, sem ser aqueles bundles, às vezes de minis ou edições de Natal, whatever, sem ser esses bundles eu acho que normalmente para venda, tipo unitária, só temos o, tipo a Lip Sleeping Mask, mas a clássica. E no YesStyle, para além de ser bem mais barato, que ainda é uma diferença bastante significativa, eles têm vários sabores diferentes, então, sabores, cheiros, whatever. Eu então encomendei o de Apple Lime, que é lima e maçã. O cheiro é incrível, mas tipo, incrível, é uma mistura de doce, quase maçã caramelizada, mas depois tem ali um corte da lima, parece que eu quase não usei, só tenho ali um cantinho utilizado, porquê? Porque isto é tão forte, tão intenso, que eu acho que nunca vou acabar com isto na minha vida. Só preciso mesmo de um bocadinho, ponho nos lábios, quase parece uma, não diria uma gelatina, mas quase parece uma coisa mais grossa, transparente, mas gordurosa, eu não diria que é, é uma coisa entre o aquoso e o gorduroso, não é um daqueles bálsamos que agarra, nem é seroso, às vezes as minhas descrições são um bocado esquecidas, mas espero que vos tenha feito entenderem. Não se sabe mal, se sabe mesmo é isto e não começa a saber a químicos, portanto quando acordam ou durante a noite, os lábios acordam absolutamente hidratados, maravilhosos, macios, não existe secura nunca mais, é perfeito. Ok, por fim, só tenho dois produtos de maquilhagem que quero falar e vou ter que ser breve porque senão este vídeo vai ficar super longo. Um deles foi um pincel que veio numa caixinha da Look Fantastic, que é um pincel da Luxy Brushes e é o Tapered Highlighting e é o 737 e porquê que eu quero falar dele? Porque eu sei que há muita gente, era esquisado de algo com ele na minha cara, eu sei que há muita gente desse lado que subscreve as caixinhas mensais, tal como eu e que até vejo meus vídeos e não sei o quê. E quem tem este pincel? Eu não sei, lá está e por isso é que eu estava naquela, estava um bocado reticente se falava do pincel ou não. Mas para a malta que tem as caixinhas, como eu e tem o pincel, decidi falar, porque este pincel é de iluminador, mas é um pincel que eu considero enorme para iluminador, ok? Ele é assim, portanto, ele começa um bocadinho mais afunilado e depois vai abrindo e faz um género de aqui quase, é tapered mesmo, portanto, isto no português eu diria que não é nem achatado nem bicudo, é ali um meio-terno, portanto, ele faz assim uma abertura, eu diria quase que é em cone, certo? Claramente muito grande, eu até tenho uma cara grande, muito grande para iluminador, a menos que eu quero um iluminador all over, eu prefiro um iluminador mais preciso. Isto para dizer que este pincel é maravilhoso, descobri eu, para bronzer isto entra perfeitamente e atenção, ok, que eu tenho esta zona das maçãs do rosto muito marcada, mas eu já maquilhei malta com este pincel e confirma-se, em qualquer tipo de rosto, my experience, isto funciona tão bem para bronzer, porque ele é denso, mas ao mesmo tempo ele é largo cá à frente e vocês conseguem claramente, ele é maleável a ponto de vocês conseguirem claramente fazer trabalho de dispersar pigmento, se é que me entendem. Então, nesta zona vocês conseguem claramente, como ele faz uma pontinha, vocês conseguem claramente depositar a maior parte do produto na zona precisa onde vocês querem e depois podem perfeitamente esbater ou então fazer só assim e como ele é fofinho e abre um bocado, não vos deixa muita intensidade de pigmento, difunde bastante a coisa e aqui em cima e dá aspas, aspas, porque ele, eu não vos sei explicar de outra forma, pronto, é maravilhoso para bronzer, perfeito, não é grande demais ao ponto de vos pôr bronzer em todo o rosto, mas também abre o suficiente para vos espalhar bronzer em grandes áreas ou depositar só em áreas mais pontiagudas com a pontinha, se é que me entendem. Quem tem, recebeu nas caixinhas, experimentem para bronzer e digam-me em baixo nos comentários o que acharam. Ok, por fim quero falar de uma base da L'Oreal que foi reformulada, que foi, foi e continua a ser, por isso é que está aqui nos favoritos, foi, continua a ser uma das minhas favoritas para peles mistas ou audiosas de sempre. Já falei dela mil vezes e já tive um ou dois estudos desta antes de ser reformulada, que é uma das bases mais faladas de sempre, que é a L'Oreal Infallible 24 Hour Matte Cover. O que acontece? Eles não só mudaram o packaging como mudaram, não mudaram muito, mas mudaram um bocadinho o packaging mudaram também um bocadinho a fórmula, sinto eu e já ouvi muito buzz online, inclusive a de um amigo meu, do André, a dizer que sim que mudaram. Eu não sinto grandes diferenças, por exemplo, o André, eu sei que o André adorava a clássica, portanto a primeira que eles fizeram e agora a reformulação ele não gostou nada, aliás foi ele que me deu esta base para eu experimentar para ver se gostava, porque eu queria comprar de novo e ele não estava a gostar, então eu fiquei com a dele. Thanks André, I love it. Mas pronto, basicamente então a base, ou a única coisa que eu sinto e lá está, isto depende muito de pessoa para pessoa, lá está como vos digo o André, neste momento não está a gostar muito da base e gostava muito da original, eu gosto das duas, acho que a original era um bocadito, um bocadito melhor que esta, esta acaba por ser um bocadinho mais matso do que a original, é a que eu tenho no rosto hoje. Lá está, ela está com alguma dimensão porque eu também tenho pele mista e já puse a base há algum tempo, se bem que eu mando ficar antes de começar o vídeo, mas pronto, vocês conseguem ver que eu acho que o aspecto no geral, assim, tanto cara a cara como na câmera é muito semelhante, portanto, continua a ter um aspecto mate meio acetinado, não é tão luminosa quanto era antes, mas também não é uma diferença assim exorbitante, cobertura é igual, a maneira como assenta nas texturas, etc, acaba por ser igual. Portanto, o que eu acho é que única, exclusivamente, a coisa que mudou assim maior é que ela seca mais a pele e, ou se tiverem áreas menos hidratadas, vai-se notar um bocadinho mais ela sobre a superfície da pele do que propriamente misturada com a pele. Note, lá está, se calhar um bocadinho mais de do que a outra, no entanto, I still love it e vou continuar a comprar porque acho maravilhosa, no entanto, malta desse lado que usava esta base e tinha, tinha ou tem pele mista, normal, seca, atenção que ela está um bocadinho diferente, no entanto, lá está, experimentem, cada pele é como cada qual eu ainda adoro e tenho utilizado muito porque é daquelas máscaras que, é daquelas máscaras não, é daquelas bases que não sai com as máscaras. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários quais é que são os vossos favoritos do mês de setembro e digam-me se têm este pincel e experimentarem para o browser o que é que acham e, por favor, se gostam de Jo Malone ou se gostam, gostaram da descrição esquisita que eu fiz no início para experimentar este perfume porque é top. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partir ao canal e até o próximo vídeo.